Música Cadê o combustível? É aqui nego Ah menino, manda pra cá Hum, botou açúcar, foi bem docinho Nada bom, e agora? Música Abra as cortinas de madeira e manda descer a boiada Que isso é tudo milionário A cara das hoquejadas É o vaqueiro do milionário Cavalo selado com luviz, bora, balança, curral minha vez É agora, bora batisteira, me entrega esse rabo Na marca do cal, quero ver o boi deitado Cavalo selado com luviz, bora, balança, curral minha vez É agora, bora batisteira, me entrega esse rabo Na marca do cal, quero ver O combustível é do vaqueiro, é um litro de pé Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé O combustível é do vaqueiro, é um litro de tré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé É menino Alô, curral, manda boi, que eu tô pronto, preparado E querendo descer a boi Isso é tudo milionário Alelui Cavalo selado com luviz, bora, balança, curral minha vez É agora, bora batisteira, me entrega esse rabo Na marca do cal, quero ver o boi deitado Cavalo selado com luviz, bora, balança, curral minha vez É agora, bora batisteira, me entrega esse rabo Na marca do cal, quero ver o boi deitado O combustível é do vaqueiro, é um litro de tré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé O combustível é do vaqueiro, é um litro de tré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé Onde tem bolão, eu tô no meio Vaquejado, eu tô no meio Dançando com as aqueirinhas no meio do desmanteiro O combustível é do vaqueiro, é um litro de tré O combustível é do vaqueiro, é um litro de tré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé O combustível é do vaqueiro, é um litro de tré Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé Tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé